Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Estou sumidinha, que eu estou aqui na preparação dos meus kits de 10 conjuntos lá da loja do Juninho. Renda nas cores novas, pessoal. Fui lá ontem, peguei as minhas linhas, viu? E já fiz o corte dos 10 conjuntos. E eu não filmei o corte, gente. Vou mostrar pra vocês apenas a explicação, que eu acho que dá pra todo mundo entender. Aqui eu já tenho um conjunto pronto, já até postei ele hoje cedinho pra vocês verem, ó. Esse aqui é um tamanho G, que é o que eu fiz na Domestika aquele dia, ó, nesse modelinho. Então, já cortei todos os outros, ó, são 10, ó. Todos cortadinhos. Aline, todos os modelos são iguais, não, gente, são modelos diferentes, tá? Eu fiz todo liso, fiz tudo na renda, fiz renda com micro, fiz vários modelinhos diferentes, porém, todos básicozinhos assim. Eu não fiz nadador, não fiz modelo diferente. E eu vou mostrar pra vocês a modelagem que eu usei agora, pra vocês entenderem como que vocês podem aproveitar e ganhar dinheiro com esse kit. A modelagem que eu usei foi a minha tradicional, o que que é? Minha basezinha tradicional de sutiã aqui, as meus bojos, eu fiz tamanhos, fiz o que veio no kit. Veio PMGGG e eu fiz completo, porque eu esqueci de falar com as meninas que eu não usava tamanho P. Aí, elas, eu não falei, elas mandaram, então, eu vou fazer dessa vista. Porque as minhas calcinhas, ó, calcinha asa delta, porém, eu variei na calcinha. Vai ter calcinha toda de renda, vai ter calcinha micro com renda, vai ter calcinha toda na micro. Então, eu variei os modelinhos dessa forma. E agora, a parte mais importante que eu acho que é que vocês querem saber. Aline, depois que você cortou isso tudo, sobrou quanto de material ou você não sobrou nada ou você usou tudo? Vou falar pra vocês agora. Gente, quando eu falo pra vocês que o kit do Juninho, ele é o melhor que existe e mais econômico, vocês não acreditam, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês viram que, ó, todos cortados, cortei, fiz um, já tem nove, os nove estão cortados. Então, ou seja, não vai ter nada de material desperdiçado aqui. E por R$185,00 esse kit. E olha o tanto de coisa que ainda me sobrou. Esse kit, ele veio um metro de microfibra e dez metros de renda. Aqui a minha malha de algodão, o tantão que ainda sobrou, né? Mas dá pra me fazer muito pouco. E deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu peguei duas rendas diferentes, né? Dez metros, eu peguei dessa daqui. Pera aí, dessa daqui que eu peguei. Sobrou esse pedaço aqui de mais ou menos meio metro dela. E essa daqui, ó, essa outra sobrou mais. Sobrou quase dois metros dela e ainda sobrou uma beiradinha aqui, ó. Agora, olha o tanto de micro que eu ainda tenho, gente. Pedação de micro aqui. Com esses pedaços que sobrou, eu ainda consigo fazer tranquilo. Acho que uns três ou quatro conjuntos, tá, gente? Eu não faço só sutiã e só calça, não. Faço conjunto. E o que que eu vou fazer? Eu vou cortar esse restante dessa micro aqui. Deve ter sobrado uns 30, 40 centímetros dela, gente. Sobrou bastante. Aqui eu ainda tenho mais uns dois metros. Um metro e meio, dois metros dessa renda aqui. E mais um meio metro dessa daqui. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar o restante, ver o que que vai dar. E aí, depois, eu só peço o material como no Juninho vende no metro. Eu vou pedir os bojos, os aviamentos, a conta de eu fazer esse restante aqui. Mas me deve render aqui uns três a quatro conjuntos tranquilamente. Eu não vou fazer calcinha, avô, senão vai dar muita calcinha. Então, mas eu vou fazer conjunto, deve dar uns três a quatro. Então, esse kit pra dez conjuntos vai me render na faixa de uns quatorze a quinze conjuntos tranquilamente. Agora, faz a conta, gente. Se você cortar bonitinho igual eu cortei, não dá desperdício de nada. Cento e oitenta e cinco reais dividido por quatorze conjuntos. A quanto que vai sair a economia de vocês nesses conjuntos com esse kit de dez? Como eu não fiz nenhum sem bojo, eu acho que eu vou cortar um sem bojo nessa cor. Porque eu acho que as minhas clientes vão querer essa cor nova, tá? Turquesa, lançamento aí, primavera, verão. E como eu tenho bastante renda, eu acho que eu vou cortar uns dois ainda nessa cor. Um todo liso na micro, sem bojo. E um todo de renda, porque eu tenho bastante dessa daqui ainda. E já diminui nos bojos que eu vou ter que gastar. E depois eu vou mostrar pra vocês eles prontos, tá, gente? Mas é importante vocês saberem fazer o corte. Vou pegar aqui o lixo. O que que deu de lixo aqui de desperdício? Pra vocês verem o quanto que eu sou econômica na hora de cortar. O pessoal tá me perguntando assim, Aline, qual modelo que tem que fazer? Gente, vocês que vão escolher os modelos que vocês querem fazer. Eu fiz todos diferentes. Todos. Variei, brinquei com as rendas, brinquei com a micro. Fiz tudo diferente. Ainda me sobrou bastante material. E eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô jogando fora agora. Pra vocês entenderem a importância de saber cortar também. Gente, olha aqui o meu lixo, ó. Isso aqui foi o que me deu de lixo. Vejam. Tirinhas, pedacinhos minúsculos. Vou faltar mais aqui, como vocês verem. Que não dá pra aproveitar pra nada. Então, eu cortei dez conjuntos. Incluindo aquele de ontem, o lixo tá aqui, viu? Guardei o lixo pra vocês verem, ó. Que o meu desperdício, gente, ele é zero. Então, é muito importante vocês saberem. Não é o modelo certo, entendeu? É como você vai cortar. E a gente ensina isso. Isso é muito importante. A gente ensina o nosso curso online. Vai ser ensinado essas técnicas de corte. Vai ser também no curso presencial. Que vai começar agora em setembro. Inclusive, lá na loja do Juninho Rendas. Onde eu vou tá ministrando esse curso presencial pra vocês. Então, não basta saber só costurar. Tem que saber economizar também na hora do corte. Pra vocês conseguirem fazer render o máximo possível material de vocês. Tchau.